Bandeciente até agora Claro Sem se mal pensar que eu emigrei É E a tua mãe é a mesma coisa Ah, tinha a andar no piscuio Maravilha, não me filmo muito perto Hã? 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 Descaneado. Hã? 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 É defeito da máquina. Toma a máquina, a máquina. Firma só por aqui. Está a tanto trabalhar? Hã? Talvez aos maisございます. os? Hã? É? Hã? Por assim faça asélhas? Hã? Hã? Mas tu quiseres mais laxes? Hã? AhЭ? Cas tu quiseres mais magries, vão filmar? Hã? Não. Hã? é um programa de editar mas o outro, então é um object ah, é o que além de você vai fazer por aqui, não é a pessoa mas pronto, pronto